Olá meus amigos e minhas amigas, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão dando sequência aí na programação de doutrinárias da Casa Espírita Consciência e Vida essa casa que nos acolhe com tanto afeto, que nos ampara, que permite que nós tenhamos ali um ponto de luz a quem podemos recorrer e nos iluminar nessa nossa jornada reencarnatória pela qual estamos todos nós passamos e juntos sigamos nessa caminhada e hoje a ideia é trazer aqui uma reflexão a respeito de Jesus e a sua lição e a exemplificação de humildade, essa virtude que é muito difícil ainda no nosso estágio de se exercer de maneira sincera, mas que estamos na caminhada em cada dia praticando mais e mais em busca da perfeição como praticou Jesus, mas sigamos todos apesar das quedas, apesar dos vacilos que possamos, no sentido de vacilante da palavra, que possamos seguir e sempre visando como exemplo, como guia e modelo assim como orientam os benfeitores espirituais, o Mestre Jesus, que temos nele o guia e modelo e é a partir dele que vamos abordar essa reflexão de hoje em torno dessa virtude que é a humildade então roguemos ao próprio Divino Mestre que possa nos amparar, nos guiar nessa reflexão e na compreensão da abordagem que faremos aqui, que possamos ser iluminados pela luz intensa que o Mestre emana em todos nós aqui nesse órbito terrestre, então para iniciar, eu queria já deixar claro que na verdade geralmente a gente fala a respeito daquilo que a gente entende e pratica, no caso da humildade a humildade pura e a humildade em sua perfeição como vivenciou Jesus, a gente teria escassez aqui de pessoas propícias a falar, seria dificultoso, então eu vou tomar liberdade de discorrer algumas reflexões a respeito dessa virtude, ainda que não a pratique como se deve, ainda que tenha em mim o oposto dessa virtude muito, que é o orgulho, que é a vaidade, que é de certa forma o egoísmo, sentimentos aí que nos fazem que faz com que nós estejamos aqui neste mundo de provas e expiações, não à toa estamos aqui todos juntos então aqui quem vai nos falar não é ninguém humilde em excelência, mas alguém que está junto na caminhada e que grato pela oportunidade de estar falando a respeito desses sentimentos enxerga nessa possibilidade de estar falando, estar estudando para discorrer a respeito talvez uma oportunidade de aprender um pouco mais a respeito e posteriormente praticar então a gente vai falando, exercitando aqui através da fala, através do estudo a respeito acerca do que seja, do autoconhecimento para em seguida aplicar e passar a vivenciar então tenha paciência comigo aí, porque está aqui falando a vocês alguém que em muitos momentos não é humilde, que tem as imperfeições, evidentemente assim como todos nós que aqui estamos posto isso, eu queria falar um pouquinho antes de entrar num aspecto contrário da humildade que é o orgulho, o contrário da humildade é o orgulho e a vaidade que são sentimentos aí oriundos do egoísmo, que é a questão da idolatria do próprio ego então o sentimento de orgulho, o orgulho em si é um sentimento de conceito exagerado de si mesmo na definição lá no dicionário, então é um sentimento que faz você ter em torno de si mesmo o conceito acima do que é, a vaidade por outro lado, além de orgulho, de achar que você é superior ou de se achar, de se entender superior àquilo que de fato é a vaidade já traz a necessidade de que os outros também achem isso de você então enquanto orgulho, eu sou superior, eu sou dono de mim, eu sou o senhor das virtudes enquanto orgulho alimenta esse sentimento, a vaidade entende que necessita do elogio já traz esse componente, que é filha do orgulho, na verdade então, leva a gente a ter superioridade, esse sentimento de orgulho nos leva a ter sentimento de superioridade em relação aos outros leva a gente a tratar com desprezo muitas vezes e aí, a gente vai falando isso aqui, a ideia não é que passemos a apontar o outro ou, ah, é, mas Joãozinho realmente tem isso nele a ideia não é apontar, mas que façamos, joguemos a luz dessa reflexão para dentro de nós mesmos que voltemos para dentro de cada um, para dentro de si e reflita a respeito do que é que a gente pode encontrar dessas características em cada um de nós para que a gente entenda que muitas vezes é isso que nos faz sofrer que nos faz ter as nossas angústias, ansiedades e os nossos anseios, as nossas aflições e a partir daí, no autoconhecimento, passemos a trabalhar mas, de fato, o sentimento de orgulho e vaidade leva o homem a tratar o seu próximo com desprezo então, a gente tem dificuldade de lidar com a atividade em grupo nunca aceita a lição do outro, a opinião do outro porque a gente se sente superior com esse sentimento de orgulho alimentado então, anula as ações nobres, o sentimento de orgulho e vaidade anula eventualmente, por mais que você faça uma boa ação no final de semana de uma filantropia, doei 500 sopas fiz distribuição de sopa na rua e aí você, no dia seguinte, está com mais olha, estou me sentindo tão bem, é tão bom fazer o bem e aí fala para um, ah, ontem eu doei 500 refeições de sopa na rua para pobres e tal saciando a fome de tanta gente e acolhendo é maravilhoso e tal você está divulgando, você está se orgulhando você está buscando elogios a respeito daquilo e aí, essa atitude, esse sentimento que denota ali um fundo de orgulho e vaidade dentro de si já, de certa forma, anula a sua ação no bem porque, de certa forma, você está colhendo já aqui na terra está colhendo os frutos daquilo que você praticou e aí deixa de arrecadar mais tarde na vida espiritual eventualmente, nessa visão bem simplista aqui abordando o orgulho retarda o progresso moral, de certa forma porque, se a gente refletir, a gente vai falar um pouco mais adiante um pouco mais, de maneira mais clara a respeito dessa questão mas o orgulho em si é responsável por retardar o progresso moral e, de fato, no livro dos espíritos, na pergunta salvo engano 785 isso, pesquei aqui então, na pergunta 785 do livro dos espíritos se diz lá, qual é o maior entrave, qual é o maior empecilho para o progresso moral, para o avanço dos seres humanos e aí os espíritos respondem que, de pronto que é o orgulho e o egoísmo são os dois entraves um oriundo do outro mas, de fato, o orgulho retarda enquanto que, de outro lado passeamos aqui para conhecer o que é o extremo e aí entremos, de fato, no tema que é a humildade que é, por sua vez, enquanto o orgulho coloca um superior ao outro e faz um querer ser melhor que o outro a humildade nos coloca em nível de igualdade o sentimento de humildade nivela os homens faz com que nós nos sintamos irmãos então, eu não me enxergo eu sou humilde, então eu não me enxergo melhor do que o outro eu não me enxergo mais capaz do que o outro se eu entendo que eu desenvolvi determinado aspecto de virtude o outro tem outro aspecto mais desenvolvido e pode haver uma troca que eu posso aprender com ele e ele comigo então, nos coloca nesse patamar que é a realidade, de fato se a gente fosse supor conhecedor de tudo estamos fadados a estiolar a capacidade de evoluir estamos fadados a nos recrudescer a cristalizar o nosso progresso se a gente supõe que sabe tudo e é possuidor de todas as todas as virtudes possuidor de todos os conhecimentos de todas as sabedorias pra que estamos aqui, então? então, conduz humildade vai nos conduzir ao auxílio mútuo como a gente já bem colocou e induz ao bem se você se você tem um sentimento de humildade e entende que quando você atingiu determinado patamar foi com o auxílio do outro você naturalmente racionalmente vai ser conduzido também a auxiliar outras pessoas a chegar nesse mesmo patamar em quaisquer aspectos que você seja do ponto de vista da posse dos bens materiais seja do ponto de vista do aprendizado da evolução intelectual e até a moral também e além da humildade nos elevar moralmente você tem grandes espíritos todos os espíritos de escola que a gente conhece todos os os benfeitores que encarnaram Chico Madre Teresa Irmã Dulce Vicente de Paula enfim muitos outros você tem uma característica forte um aspecto que é marcante nesses espíritos aí é a humildade então a gente vê que a gente vai também abordar com mais profundidade já já a gente vai perceber neles o sentimento de humildade muito presente e a gente vai ver porque que ele é fundamental então naturalmente que em algum momento é essa reflexão a gente faz aqui é como eu falei pra gente voltar pra dentro de si mesmo e nos compreender o que é que a gente tem de orgulho o que é que a gente tem de humildade e o entendimento é que temos presentes presente ambos esses aspectos momentos em que conseguimos praticar humildade momentos em que somos extremamente orgulhosos a ideia é que a gente vá aos poucos cultivando os bons hábitos cultivando os bons sentimentos até que esses bons hábitos e os bons sentimentos passem a compor o nosso ser de maneira plena e não que a gente fique brigando em aflição exacerbada e desesperado com o sentimento de orgulho e vaidade que nos faz sofrer ainda que não percebamos se olharmos com um pouco mais de acura um pouco mais de cuidado pra dentro de nós mesmos perceberemos que o que nos leva ao sofrimento não é nada além do orgulho egoísmo e a nossa vaidade esses sentimentos opostos a humildade e a misericórdia que Jesus pregou então a gente fica refletindo será que em algum momento a gente vai vai deixar de ser um mal na sociedade esse orgulho e passarmos a ser todos humildes e e gozar de de uma fraternidade coletiva o espiritismo nos esclarece que o recurso maravilhoso pra pra ir depurando esses sentimentos opostos que nos nos privam de uma felicidade mais mais plena é o recurso da reencarnação então ao longo do tempo o a justiça divina vai nos colocando em posições que nos permitem refletir que nos permitem vivenciar experiências que vão ali lapidando e depurando esse sentimento de orgulho e essas imperfeições ainda presentes em nós pra que caminhemos na direção das virtudes divinas das virtudes ensinadas pelo mestre jesus pra exemplificar pra ilustrar a gente mais adiante vai dar alguns exemplos aqui mas é por agora eu coloco uma imagem pra vocês aí que é nos remete a parábola do semeador né então jesus aí eu enxergo nessa imagem aí tomei a interpretação que quiser mas é a parábola do bom semeador que o grande semeador seria jesus saindo a semear a luz divina que é o seu evangelho saindo a semear as suas lições eternas né que nos ensinam a tudo isso a respeito do que a gente falou das virtudes a essa água que mata a sede eterna que é o evangelho jesus sai semeando semeando a sua semente as suas as suas lições e nessa parábola que a gente conhece né ele encontra essas sementes encontram ali alguns tipos de solo uns mais propícios ao florescer dessa semente outros menos e no entendimento da gente um só evidente que esse solo são os nossos corações as nossas consciências uns mais com muito cascalho que não permite que a semente prospere ali que a semente floresça e gere frutos outros mais digamos assim adubados mais terrenos mais preparados e nesses e é nesses solos que a a semente do evangelho vai gerar frutos o que é que isso essa analogia quer dizer é corações e consciências mais preparadas para receber a semente do evangelho e aí não que seja melhor ou pior mas estão em estágios um pouco mais avançados a diferença entre um e outro é só questão de tempo ou de consciência mais desperta então esse solo mais propício mais preparado vai florescer vai receber a semente do evangelho e a semente ali vai vai dar melhores frutos me perdoem a repetição no entendimento nosso no nosso entendimento o o adubo o que prepara o terreno o solo para que a semente do evangelho floresça o primeiro a primeira virtude que leva essa que leva esse solo a estar preparado para receber a semente e florescer seria justamente o sentimento de humildade o coração a consciência humilde é um terreno que vai dar sustentação ao desenvolvimento das nossas das outras virtudes quando em contato com a semente do evangelho e aí nessa outra imagem você tem aí as bem-aventuranças então nas bem-aventuranças esse sermão esse esse roteiro seguro para caminhar para a plenitude que Jesus nos deixou texto maravilhoso que Jesus coloca nos evangelhos ali não à toa a primeira bem-aventurança se a gente observa bem-aventurados os humildes de espíritos ele fala na verdade os pobres de espírito que em resumo é os humildes porque deles é o reino dos céus não à toa essa bem-aventurança é colocada como uma primeira ali e se a gente fizer uma reflexão tem alguns intérpretes alguns estudiosos do evangelho que interpretam dessa maneira e a gente tende a concordar se a gente fizer uma reflexão a humildade é ali a primeira de todas e ela tem e essas bem-aventuranças uma vai desencadeando a outra e uma é interdependente da outra então você não consegue você começa bem-aventurados os pobres de espírito pois deles é o reino dos céus em seguida bem-aventurados os aflitos porque serão consolados e aí não é qualquer aflito são os aflitos resignados então para ser resignado você precisa antes ser humilde e aí continua bem-aventurados os mansos pois herdarão a terra então para ser manso você precisa ter resignação e para ter resignação você precisa ter humilde então eu não vou desenvolver todo ou todas aqui mas leiam depois as bem-aventuranças muitos de nós já já tivemos acesso a esse texto muito belo de Jesus dos evangelhos mas observem agora com cuidado essa questão leiam atentos a questão do fato de a humildade estar posta ali a ser pobre de espírito ser humilde está posto ali como condição fundamental para que todas as outras virtudes se desenvolvam você não consegue ser pacificador você não consegue ser puro de coração você não consegue ser misericordioso você não consegue ser justo ter fome e ser de justiça sem antes ser humilde você pode até vivenciar determinada virtude dessa que venha depois mas se a humildade não estiver presente a soberba o orgulho a vaidade tomam conta e desmorona todo esse edifício construído em cima de virtudes então a humildade é essa base sólida é o pilar é o pilar é a pedra fundamental da construção de todas essas virtudes do ser e é evidente posto essa reflexão eu não sou besta nem nada não me sentindo capaz de eu ser um exemplo eu aqui falando muitas vezes é vazio para para quem para quem recebe a mensagem porque alguém que não não tem envergadura moral para falar de humildade está dando lições e falando o que é que tem que fazer mas e de fato é mas a ideia aqui então é recorrer repetindo eu não sou besta eu vou recorrer alguns exemplos alguns espíritos em que podemos nos mirar para compreender alguns aspectos de humildade a compreensão do que é ser humilde do que é essa virtude vivenciada de maneira muito muito mais profunda do que somos nós capazes hoje ainda de vivenciá-la então a primeira figura que eu recorro a imagem que a gente mostra é a figura desse espírito que veio em torno de 400 anos antes de Jesus contemporâneo de Confúcio contemporâneo de Buda Confúcio na China Buda na Índia então espíritos ali que encarnaram nesse momento de início ou início ou numa das etapas de preparação do órbito terrestre de trazer aclarar as ideias jogar luz nas sombras na qual estávamos ainda mais mergulhados hoje ainda estamos caminhando mas na época muito pior então trouxeram algumas lições para iluminar consciência preparando o terreno para posteriormente Jesus vir então na figura de Sócrates a gente encontra pode fazer algumas reflexões que nos fazem compreender um pouco mais a respeito dessa questão da humildade Sócrates esse espírito aí de elevação um dos ministros de Jesus tem alguns autores que dizem no plano espiritual em trabalho com a terra então Sócrates tem contribuições maravilhosas inclusive é citado por Allan Kardec não à toa nas introduções do Evangelho segundo o Espiritismo fazendo um paralelo muito grande das lições de Sócrates com as lições postas por Jesus com os ensinamentos de Jesus então Sócrates já trouxe antes muita coisa do que Jesus abordou Sócrates conseguiu antecipar por ser um espírito ali que está em comunhão está ali mais ou menos hoje muito mais e a época já o era em sintonia com as lições de Jesus então esse é o espírito de Sócrates Sócrates esse bem feitor que Jesus enviou então no livro Sócrates Apologia Sócrates por Platão a gente tem lá alguns relatos algumas reflexões que nos ajudam a compreender quem foi Sócrates entender um pouquinho como Sócrates pensava e também tem alguns relatos que vão nos dar algumas reflexões a respeito da humildade para a gente compreender um pouquinho a dimensão refletir um pouco a respeito da dimensão da consciência desse espírito que foi Sócrates pensemos ele foi preso em determinado momento e a acusação era que ele influenciava negativamente os jovens algo nesse sentido os jovens na sua época e nessa acusação ele teve a oportunidade por ter acesso por ter acesso a algum juiz por ter acesso a alguns amigos na sua época que poderiam foi proposto que eles ajudassem Sócrates a fugir e ele se recusa não não estou preso eles prenderam meu corpo mas meu espírito é livre eles tinham as reflexões nesse sentido e posteriormente ele é condenado a morte por ingestão de veneno e aí a mulher dele desesperada Xantipa vai visitá-lo e levar a notícia de que ele foi condenado à morte e alerta Sócrates Sócrates você foi condenado à morte desesperada precisamos fazer alguma coisa e Sócrates acalma ela com a lição maravilhosa mas Xantipa calma não estamos todos nós condenados à morte olha que profundidade de reflexão e ela continua mas Sócrates essa condenação é injusta e ele aí avança mais uma vez mas você preferia Xantipa para que essa condenação fosse justa eles prendem meu corpo físico mas me retém aqui no cárcere físico mas meu espírito é livre minhas ideias são livres olha a profundidade de compreensão de Sócrates olha o tamanho desse espírito que é um dos ministros de Jesus aí na condução do orbe então esse espírito que mais está nesse livro ainda vai ter uma passagem onde ele nos dá uma compreensão a respeito do entendimento do que é humildade do exercício da humildade então Sócrates em dado momento já entrando na lição da humildade ele chega para ele a notícia de que o oráculo de Delfos consultado a respeito de quem é o homem mais sábio da Grécia responde que o homem mais sábio da Grécia é Sócrates esse espírito olha isso e ele aí recebendo a notícia diz que não aceita chega para ele a informação ele diz não não pode ser eu não sou o homem mais sábio da Grécia eu não sei tanta coisa que eu não sei e aí ele vou provar que eu não sou o mais sábio da Grécia e aí vai naquela os gregos dialogando dialogando na hermenêutica maêutica socrática perdão vai lá dialogando naquele diálogo que ele fazia dando a oportunidade do interpelado falar expressar e demonstrar seu conhecimento ele vai nos políticos nos filósofos nos pensadores nos poetas na época e vai permitindo com cada um se expressando e extraindo ali o conhecimento de cada um ele vai fazendo essa pesquisa relata lá no livro e aí nessa pesquisa nesse diálogo nessa nessa ação de Sócrates ele constata que cada um sabe muito ali cada cada pessoa com quem ele teve contato cada cada interpelado sabe muito a respeito da sua área específica e tem compreensão de que esse muito que sabe a respeito dessa área torna ele faz com que ele compreenda o todo ou seja tem a noção de que sabe tudo quando apenas sabe uma área específica para compreender melhor Sócrates conclui que de fato essas pessoas no fundo não são sábias porque julgando compreender o todo sabe apenas uma porção do conhecimento e tem uma analogia para a gente para ilustrar melhor tem uma analogia de Marcelo Gleison físico a respeito do conhecimento onde ele diz que o conhecimento é como se fosse uma ilha e essa ilha é o que é o que você conhece o conhecido no universo na existência enquanto o oceano ao redor dessa ilha é o desconhecido quanto mais você amplia a sua área de conhecimento quanto mais essa ilha cresce maior é a margem de contato com o desconhecido então teoricamente para Sócrates quanto mais você passa a conhecer determinado ter conhecimento geral a respeito das coisas mais deve ser a noção de que você não sabe nada diante da infinitude do universo e aí tem a humildade enquanto se contempla a imensidão da criação divina olha a profundidade do conhecimento então Sócrates conclui dessa pesquisa dele que de fato ele é o mais sábio da Grécia não por saber mais mas por ter compreensão de que não sabe nada a frase atribuída a ele não é à toa só sei que nada sei vem justamente desse pensamento não é dele mas é atribuída a ele vem justamente desse pensamento por saber que nada sabe diante da grandeza de Deus da dimensão que é a criação divina do universo ele tem a compreensão de fato eu sou o que mais ser eu sou o que melhor compreende que a gente não sabe nada o pouco que a gente sabe não é nada diante da imensidão da infinitude da criação divina então essa reflexão de Sócrates nos faz ter uma noção nos faz refletir a respeito por mais que a gente saiba muito em comparação em contraponto com outros ou determinados grupos de pessoas é muito pouco é nada diante da infinitude do universo o conhecimento é infinito então Sócrates tendo essa compreensão concluiu que de fato ele seria o mais sábio da Grécia por conta disso não por saber mais mas por ter consciência de que não sabe nada olha a inversão da reflexão então olha esse espírito aí elevado Sócrates nele a gente tem um exemplo de humildade então outro exemplo que eu quis trazer foi esse cidadão aí que teoricamente caindo do cavalo na sua conversão é a imagem de Paulo nessa época aí ainda Saulo e então em Saulo a gente tem ali na verdade o livro Paulo Estevam nos mostra nos traz essa reflexão melhor mas nessa história na vida de Paulo a gente encontra aí uma reflexão a respeito da vida da encarnação toda voltada um dos caminhos que a gente pode ter compreensão do livro é a encarnação de Paulo toda voltada para que esse espírito desenvolva de maneira contundente de maneira bastante intensa o sentimento de humildade para a gente contextualizar Saulo imaginemos aí um juiz de uma suprema corte de um país hoje era Saulo na época um doutor da lei um jovem o expoente um futuro promissor muito promissor pela frente e herdar ali um cargo ocupar o lugar de Gamaliel um respeitadíssimo também doutor da lei na época conhecedor profundo das leis das leis vigentes na época tinha ali no Sinédrio que é o lugar mais como se fosse um STF hoje um lugar o lugar mais alto da justiça tinha as sinagogas o Sinédrio era o maior então Saulo e herdar esse tinha isso então tudo do ponto de vista material falando Saulo tinha tudo era invejado era respeitadíssimo o dono da oratória conhecimento profundo das leis estudou veio de Tarso onde se concentrava ali as faculdades as universidades vindas da Grécia professores gregos então teve acesso ao suco a polpa do quadro de cultura da época ele teve acesso ao melhor então muito preparado do ponto de vista material tinha tudo e aí exagera acreditando que está servindo a Deus persegue os cristãos e a história de Paulo a gente conhece muito bem então esse esse doutor da lei com poder de ordem um poder social absurdo tem contato ali com os cristãos primitivos na figura inicialmente do próprio Estevão e Pedro e todos os discípulos que circulavam ali na casa do caminho na primeira comunidade cristã de atendimento de caridade e aí no livro Paulo Estevão a gente encontra com isso com muito detalhe então ele em contato com esses cristãos com Estevão principalmente percebe neles uma paz que apesar de ter tudo do ponto de vista material Paulo Saulo não conseguia sentir essa paz então passa a perseguir evidente que tem outros fatores envolvidos aí mas esse é um dos motivos então ele passa a perseguir os cristãos passa a subjulgar a comunidade cristã na época e aí tem a história toda conhecida responsável pelo homicídio pelo assassinato de inúmeros diversos cristãos e na sua caminhada na sua busca na estrada a Damasco perseguindo mais um cristão que a gente sabe que no livro a gente vê que é Ananias Saulo tem a sua tem a sua momento de reflexão onde ele refletindo a respeito do que ele estava fazendo ali a gente reflete nesse sentido o que ele estava buscando sem saber muito tem contato com a figura de Jesus nesse sentimento de vacilar que ele tem que ele tem não sabe muito o que está fazendo permite Jesus aparecer para ele e perguntar Saulo Saulo por que me persegue não que Jesus não sabe o que é que Saulo está fazendo mas para que Saulo reflita o que é que você está fazendo da sua vida o que é que você está buscando perseguindo esses cristãos então Saulo pergunta aquela a famosa passagem pergunta quem é Senhor o que queres de mim e aí Jesus o que é que Jesus faz nesse momento Jesus orienta que ele entre na cidade de Damasco e lá ele vai encontrar quem Saulo fica cego todo poder cai do cavalo não sei se não é uma imagem simbólica cai do cavalo fica cego com a luminosidade de Jesus da aparição de Jesus e aí Jesus ordena que ele entre na cidade Jesus orienta que ele entre na cidade de Damasco e lá ele vai encontrar quem justamente o cristão Ananias a quem ele ia perseguir para matar e Ananias é quem vai estabelecer a visão de Saulo olha aí então e a saga de Saulo a partir daí se vira Paulo a saga de Paulo é justamente no sentido de trabalhar de exercer toda a sua humildade então ele tem exercer e extrair combater no bom combate que o próprio Paulo fala ele combater justamente esse sentimento de orgulho presente nele então ele sai de um juiz da suprema corte para virar um tecelão para pedir para ser até pelos discípulos da casa do caminho depois no retorno dele ele ser ali ele ser sofrer uma desconfiança então ele é registrado pela família sofrer abandono passa por diversas circunstâncias que fazem surgir nele fazem ele vivenciar o sentimento de humildade de maneira profunda e a história a gente conhece a obra de Paulo no que ele foi e no que ele se transformou a obra está aí então em Paulo a gente tem essa lição também de que ele tinha as suas virtudes mas sem a humildade que ele encontrou ali naqueles cristãos submetidos que não tendo nada do que ele tinha tinham aquela paz interior justamente porque eles eram esse terreno fértil tinham aquela paz interior e Saulo não compreendia o que era justamente quando ele no desenvolver do sentimento da virtude da humildade nele que ele pôde mais tarde encontrar a paz e a gente tem até passagem no livro ele no açoite preso e com a paz interior justamente que ele pôde sentir emana relatar isso de maneira muito linda a gente recomenda aqui ler o livro inclusive e concluindo aqui já caminhando para o final como é a ideia a gente não podia falar de humildade sem abordar o maior exemplo de todos que é o mestre Jesus que nessa imagem a gente vê o mestre o governador do óbito terrestre um espírito puro por excelência na sua realeza na sua dimensão toda com os discípulos dando o exemplo ele na imagem é muito linda essa imagem Jesus com a com a túnica aqui amarrada a cintura fazendo missão a figura de um escravo à época agachado de joelhos lavando os pés dos discípulos olha que exemplo maravilhoso que maior exemplo de humildade de servir nós podemos ter eu podia fazer podia não poderia tentar fazer alguma reflexão a respeito de Jesus e da humildade da grandeza dele em se diminuir para nos elevar em vir a nós fazer esse esforço imenso que eu acho que a gente tem de que o maior sacrifício de Jesus foi reencarnar não desencarnar a cruz não foi talvez não tenha sido o maior sacrifício mas sim se despida da sua luz imensa para mergulhar nas nossas sombras então eu poderia discorrer a respeito de Jesus e humildade mas eu queria já caminhar para finalizar concluir isso com o texto de Emmanuel eu não me sinto melhor do que Emmanuel para falar a respeito da humildade de Jesus e essa demonstração dele de humildade então no livro Pão Nosso no capítulo 62 a gente tem um texto lá Jesus para o homem onde Emmanuel vai fazer uma reflexão a respeito desse versículo da carta de Paulo aos Filipenses que é e achado em forma como o homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz tem um texto breve eu vou ler aqui e vai nos fazer refletir o texto vai aparecer aí também vai nos fazer refletir a respeito de dessa questão de Jesus com humildade e como ele se se coloca de maneira humilde nos servindo e que a gente siga esse exemplo então vamos lá diz Emmanuel o mestre desceu para servir do mundo a servo de todos a angustiado então esse texto de Emmanuel encerra coroando em Jesus o expoente o maior exemplo de humildade que podemos ter e que possamos caminhar cada dia um passo na direção desse sentimento dessas virtudes do mestre Jesus que com certeza é o que nos colocará em conformidade com as leis divinas e por consequência na nossa felicidade tão buscada tão desejada obrigado meus irmãos pela oportunidade de trabalho fiquemos em paz e aí o o o Legenda Adriana Zanotto